O vídeo que você vai assistir agora tem o poder de transformar a sua vida para sempre. Nesse vídeo, você vai aprender, através dos ensinamentos do mestre Bob Proctor, como funciona a lei da vibração e como colocar a lei em ação na sua vida para manifestar os seus desejos mais profundos. Lembre-se de apoiar o canal deixando um like aqui nesse vídeo e inscreva-se aqui no nosso canal, é gratuito. Eu estou sempre aqui trazendo conteúdos que têm o poder de despertar a sua mente para uma vida extraordinária. E agora, vamos para o vídeo. Toda ideia que é mantida na mente e que é temida ou venerada começará imediatamente a se transformar nas formas físicas mais convenientes e adequadas possível. O engenheiro aeroespacial alemão naturalizado cidadão americano, o doutor Werner Van Braal, em fevereiro de 1976, citou a seguinte frase em uma entrevista. Depois de anos sondando os espetaculares mistérios do universo, fui firmemente levado a acreditar na existência de Deus. A grandeza do cosmos serve apenas para confirmar a minha convicção na existência de um Criador. Eu não consigo imaginar esse universo inteiro vir a ser algo sem a vontade divina. As leis naturais do universo são tão precisas que nós não temos dificuldade em construir uma nave espacial e voar para a Lua. E poder determinar até o tempo do voo com a precisão de uma fração de segundo. Essas leis devem ter sido definidas por alguém. Van Braal chegou a dizer que a ciência e a religião bem entendidas não são antagônicas entre si. Pelo contrário, afirmou que essas são disciplinas irmãs. Através do método científico, se aprende mais sobre a criação. E pelo estudo da religião, se adquire um maior conhecimento sobre o Criador. Utilizando as ferramentas da ciência, o homem tenta aproveitar as formas da natureza que o cerca. Através da religião, por outro lado, ele se esforça para controlar as forças da natureza que trabalham dentro dele. O doutor Van Braal ainda acrescentou Não haveria uma única grande realização na história da humanidade sem a fé. Qualquer pessoa que se esforça para realizar algo, precisa de um grau de fé em si mesmo. E quando assume um desafio que exige mais e mais força moral do que pode reunir, ela precisa de fé em Deus. Há anos, antes que alguém aceitasse a ideia de um homem poder viajar para a Lua e voltar, o doutor Van Braal foi perguntado O que é necessário para fazer um foguete chegar à Lua? E ele respondeu Simplesmente a vontade de fazê-lo. Van Braal foi sem dúvida um homem brilhante que possuiu uma grande compreensão da vida e uma enorme consciência das leis do universo. Tanto que é considerado por muitos especialistas da área o pai do programa espacial. Como todos os grandes empreendedores, ele tinha ganhado uma visão profunda sobre as leis espirituais da vida. E uma delas é a lei da atração. E essa é a lei que eu desejo detalhar agora. Na verdade, a compreensão dessa lei em particular é a chave para entender esse vídeo inteiro. A razão pela qual eu digo isso é que a lei da atração é o princípio que governa o nível da sua prosperidade pessoal. No entanto, para ajudá-lo a alcançar uma compreensão sólida desse conceito, é necessário nos concentrarmos brevemente em outra lei. E essa lei é a lei da vibração. A lei da vibração explica a diferença entre a mente e a matéria. Entre o mundo físico e o não físico. De acordo com ela, podemos comprovar que tudo vibra ou se move. Nada permanece quieto. Tudo está em constante estado de movimento. E, portanto, não existe a tal coisa inércia ou um estado de repouso. Do mais etéreo à forma mais rústica da matéria. Tudo está em constante estado de vibração. Movendo-se do mais baixo para o mais alto grau de vibração, descobrimos que há literalmente milhões e milhões de níveis intermediários do elétron para o universo. Tudo está em movimento vibratório. A energia se manifesta em todos os diferentes graus de vibração. As taxas de vibração são chamadas de frequência. E quanto maior a frequência, mais potente é a força. Dessa maneira, como o pensamento é uma das formas mais elevadas de vibração, ele é muito potente na natureza. E, portanto, deve ser entendido por todos nós. Agora, a lei da vibração pode ser explicada de muitas maneiras diferentes, dependendo da finalidade para a qual está sendo explicada. Nesta parte do vídeo, no entanto, a nossa intenção é limitar o nosso inquérito somente aos pensamentos, para melhor compreendermos a lei da atração. Vamos lá. A vibração, o que significa? Vibrar significa mover para trás ou para frente. Oscilar, agitar, tremer, balançar. Causar tremor. Para obter uma conceituação mais gráfica da ideia de vibração, basta esticar um dos braços em frente a você em linha reta. Em seguida, mantenha-o perfeitamente reto. Enquanto continua sustentando o braço sem perceber em qualquer movimento, saiba que os elétrons que compõem o seu braço estão se movendo e balançando, tremendo ou vibrando em uma taxa de 186,300 km por segundo. Para você, o braço permanece parado, mas na realidade está em constante estado de movimento. Claro que, apesar de tal movimento ser imperceptível a olho nu, sob um microscópio de alta potência, tudo fica muito aparente. Agora, comece por sua vontade a tremer o braço. Ele já estava vibrando por si próprio em obediência à lei da vibração, que ensina que tudo está em constante movimento. Mas você o intensificou, aumentou a taxa de vibração. Isso é como se você tivesse pisado no pedal do acelerador vibratório. As pessoas, como regra, podem ser classificadas como personalidades positivas, otimistas ou personalidades negativas, pessimistas. Aqueles indivíduos que são positivos em seus pensamentos sempre tendem a olhar para o lado afirmativo da vida, com suas faces voltadas ao sol. Eles tentam sempre ver o bem, mesmo em maus momentos. Tais indivíduos, habitualmente, pensam com pensamentos de natureza positiva e eles são uma bênção para o mundo. Eles estão em vibração positiva e, portanto, atraem outras personalidades positivas para eles. Personalidades negativas, por outro lado, habitualmente olham a um lado escuro, sombrio e deprimente da vida. Essas pessoas veem algo ruim até mesmo no bom. Elas incorporam o mal e a negação. Pensam no negativo, antecipam algo de negativo, esperam pelo negativo e, invariavelmente, recebem o que têm procurado. Devido às vibrações negativas que têm em si, naturalmente atraem outras personalidades miseráveis para eles. Como se sabe, a miséria adora companhia. Seu estado de espírito pode ser comparado à pessoa que, ao ser perguntada como se sente, responde, sinto-me bem hoje, mas amanhã posso me sentir mal. Personalidades negativas são deprimentes, com todos ao seu redor. Seus rostos assumem uma expressão na forma física dos pensamentos negativos que estão presos em suas mentes. Cada dia se pode observar essas pessoas passando na rua. Nenhum ânimo, nenhuma alegria irradia deles. Apenas melancolia e também franzem a testa e são hostis. Após ser criado para si próprio um inferno, elas parecem gostar de se afundar nele. A lei da polaridade e relatividade afirma que, para cada positivo, há um igual oposto negativo. Portanto, ambos os tipos de personalidades são necessários para que você possa desenvolver a consciência para distinguir uma da outra. E, dessa forma, escolher em qual vai avançar na sua vida. Lembre-se, você tem um livre-arbítrio. Pode escolher qual desses dois tipos de traço pessoal deseja adotar. Portanto, se alguém é constantemente negativo, mas se cansa desse estado, pode, através da sensibilização e esforço adequado, se transformar em um indivíduo do tipo de personalidade positiva. Compreenda isso. A lei da vibração vai dar às pessoas a consciência do que necessitam para fazer as mudanças de personalidade que desejam. O cérebro. O corpo. O corpo humano, acredite ou não, é um dos mais eficientes instrumentos elétricos nesse universo inteiro. O cérebro humano, da mesma forma, é provavelmente um instrumento elétrico mais eficaz já criado. Ambos são realmente maravilhosos. O cérebro é a parte do corpo onde todos os tipos de frequências são transformados. Por exemplo, sensações são transformadas em ação muscular. Som, calor, luz e pensamentos são também, cada um em sua vez, transformando em outras frequências e afetando o corpo de alguma maneira. Dentro do cérebro, existem centros que controlam e regulam o funcionamento de todos os nossos órgãos. Em última análise, o cérebro é simplesmente um instrumento vibratório. Para começar a entender o seu funcionamento, você deve estudar a lei da vibração. Desde o início dos anos 40, temos à nossa disposição o eletroencefalógrafo, que lê a atividade elétrica do cérebro, e também o eletrocardiografo, que rastreia as alterações elétricas que ocorrem durante as contrações do coração. Portanto, as vibrações não são certamente algo que é novo para nós. Na verdade, todos nós temos consciências delas. No entanto, o problema que encontramos é que a grande maioria das pessoas não tem consciência da relação entre as suas vibrações e os seus resultados na vida. É, infelizmente, uma visão muito comum ver pessoas em vibrações ruins ou confusas, ocupadas tentando através da força atingir bons resultados. No entanto, devido à vibração negativa em que estão, são continuamente bombardeadas por todos os tipos de pessoas e situações negativas, que, por lei, estão sendo atraídas para elas. Consequentemente, em algum ponto da batalha, se tornará catastrófica para elas. Essas pessoas podem ser comparadas a alguém que está pulando do topo de um edifício, mas está tentando ir para cima ao mesmo tempo. O resultado em ambos os casos seria igualmente desastroso e igualmente previsível. Tudo é energia. Tudo vibra. Para você obter uma melhor consciência de como poderia ter o controle dos seus resultados, ou seja, para entender melhor como e por que os pensamentos e as coisas entram na sua vida e como o fazem, você deve voltar para a premissa básica com a qual começamos. Ou seja, tudo vibra e nada permanece parado. Na verdade, não existe a tal coisa da inércia. Os cientistas de hoje apoiam essa tese e a cada nova descoberta científica tendem a dar ainda mais credibilidade a ela. No entanto, em virtude do seu livre-arbítrio e por muitos outros fatores mentais da sua mente maravilhosa, você tem a capacidade co-criadora de causar mudanças vibratórias para beneficiar a sua vida. A causa da nossa falta de capacidade para exercer esse tremendo poder para o bem não é nada diferente de nossa ignorância sobre a lei da vibração. Deixe fluir o bem. Conecte-se. De forma lenta, mas segura, vamos compreender com o nosso olhar interior como você pode se conectar com o bem que você deseja para melhorar a qualidade da sua própria vida. Dois objetos, cujos os campos eletromagnéticos são os mesmos, estão operando na mesma frequência. Portanto, podemos dizer que eles estão em ressonância, em harmonia ou em relação. Quando os dois objetos estão em ressonância ou vibrando na mesma velocidade, a taxa de vibração pode ser transmitida de um para o outro por meio dos elétrons. A ressonância é a área de estudo que se preocupa com os campos eletromagnéticos ao redor dos objetos. Por exemplo, uma tulipa de um candelabro vibrará quando entrar em ressonância com o som de uma determinada tecla do piano e não vibrará com nenhuma outra. Os dois objetos em discussão foram fabricados com materiais completamente diferentes. E eles têm formas completamente diferentes e ainda assim estão em ressonância um com o outro, devido ao fato de serem campos magnéticos finais a serem iguais. Eles estão dentro da mesma esfera de movimento relativo e isso vale independentemente do seu tamanho, forma ou dos elementos que os compõem. Todas as ondas eletromagnéticas ou quântum têm a sua própria taxa ou frequência de vibração, que corresponde ao número de alterações de direção por segundo que elas sofrem. O espectro de ondas eletromagnéticas é simplesmente uma escala de vibração. É subdividida em regiões específicas. No entanto, é sempre preciso lembrar que nessas regiões não há divisões reais, mas meramente espaços arbitrários cobrindo frequências que se manifestam em nossos sentidos de maneiras diferentes. Cada região, naturalmente, se mistura com o que está imediatamente acima e imediatamente abaixo. Não há linhas definidas de demarcação. Tudo é uma expressão da mesma coisa. Todo o universo se mantém conectado a tudo que nele existe através da lei da vibração. Assim como as cores de um arco-íris são conectadas de forma que você não é capaz de dizer aonde uma cor começa e a outra termina. Assim também é impossível distinguir aonde uma coisa começa e a outra termina. Tudo nesse universo está ligado a tudo. Assim como a água que ferve está ligada ao vapor no qual ela transmuta. E o vapor está conectado com o éter ou o ar no qual ele se transforma. Você também está ligado a tudo no universo. Se pode ver a olho nu ou não, é sem importância. A única diferença física que existe entre uma coisa e outra é a relação, a densidade ou a amplitude de sua vibração. Por essa razão, assim que escolher certos pensamentos, as células do seu cérebro, os neurônios entram em ação. Essas células vibram e enviam ondas eletromagnéticas quando você se concentra nesses pensamentos. Aumenta a amplitude da vibração das células e as ondas elétricas, por sua vez, tornam-se muito mais potentes. Sabendo que é você que origina essas ondas elétricas e sabendo que é você também quem está determinando a densidade dessas ondas pelo seu livre-arbítrio, também é necessário que tenha em mente que todo o seu ser está submetido a essas mesmas poderosas ondas elétricas que estão sendo originadas a partir da sua vontade. Já vimos que dois objetos podem ter a mesma composição e uma forma material completamente diferente e ainda assim estar em ressonância. Isso é devido ao fato dos seus campos magnéticos básicos serem os mesmos, porque eles estão dentro da mesma esfera de movimento relativo. A ressonância é o fator determinante nas mudanças da vibração dos corpos. Ao fixar a imagem do seu desejo na tela da sua mente no presente do indicativo, você vibra em harmonia, na ressonância com cada partícula de energia necessária para a manifestação da sua imagem no plano físico. Mantendo essa imagem, essas partículas de energia estão se movendo em direção a você. E você está se movendo em direção a elas, porque essa é a lei. Todas as coisas são simplesmente manifestação de energia ou espírito. Quando o mundo compreender essa grande verdade, nós estaremos cientes de que todas as pessoas são iguais. Elas só aparentam ser diferentes. As verdadeiras linhas divisoras da humanidade não são fronteiras, raças ou idiomas, mas simplesmente a ignorância e o seu polo oposto. Conheça a verdade e a verdade te fará livre. Você automaticamente gosta de pessoas que o fazem se sentir bem. Sendo assim, os outros vão gostar de você quando ajudá-los a se sentir bem ou quando você movê-los para uma vibração mais positiva. Por exemplo, o controle de vibração do corpo, mente e alma oferecerá meios para a restauração de vibrações positivas por meio da ressonância de ondas elétricas das células do cérebro de você para a outra pessoa. Como já foi dito, o corpo humano, incluindo o cérebro, é um instrumento elétrico de alta potência. Portanto, você é uma verdadeira torre transmissora em relação às outras pessoas. Quando a sintonia entre vocês estiver completa ou quando a personalidade composta for estabelecida, a outra pessoa se torna consciente da vibração do pensamento que está sendo transmitido por você. Segundo a lei de transmutação e transmissão perpétua de energia, a outra pessoa, sendo um baixo potencial de energia, aceita essa energia adicional que está sendo enviada por você. E como uma bateria fraca, a outra pessoa fica carregada e mais energizada e mais positiva devido ao contato que teve com você. O processo de transmissão de energia descrito é exatamente o mesmo processo que ocorre entre a estação de transmissão e o rádio. Isto é, leis que são de idêntica natureza governam os dois fenômenos. Vibração e atitude. Todos os objetos físicos emitem vibração. Tudo que você vê ou ouve, cheira, saboreia ou toca, emite vibrações, pois tudo no universo está em um constante estado de movimento. Sempre que chegar perto o suficiente deles e entrar em sua área de vibração, será influenciado por ela. Percebendo ou não, repare por exemplo como você se sente em paz, vibra ao passear sozinho em um bosque. A lei funciona exatamente da mesma forma no âmbito mental. Quando uma pessoa tem um pensamento, significa que provocou espontaneamente um grupo de neurônios a começar a vibrar. De forma diferente, seja consciente ou inconscientemente. Uma vez que essas células do cérebro, sendo matéria, começam a vibrar de forma anormal, transmitem uma onda de energia que se move para fora procurando um lugar para pousar. Se estiver na área espaço de vibração desses neurônios e acontecer de você ter células vibrando de forma semelhante, em harmonia com as vibrações do cérebro da outra pessoa, então você recebe essas vibrações e é mentalmente influenciado por elas negativamente ou positivamente. Com certeza, qualquer pessoa que trabalhe com vendas ou em gerenciamento entenderá perfeitamente essa informação. Vamos supor que a outra pessoa está vibrando com conceitos de ira. Se você é do tipo de pessoa que fica facilmente irritado e acontecer de entrar no campo dessas vibrações de ira, então essas pulsações vão atacar as suas células de raiva em seu próprio cérebro. Em caso de haver ressonância, essas vibrações farão com que também os seus neurônios vibrem e todo o seu ser passe a corresponder com esse estado mental. Você vai se sentir zangado, irritado, mesmo sem saber a causa da própria raiva. Se não entender o que aconteceu, não poderá mudar as condições que inicialmente causaram tal efeito. O mesmo princípio se aplica a todas as vibrações mentais. Assim que uma pessoa começa a pensar, ela automaticamente ordena os neurônios que vibrem. Portanto, uma energia é liberada sob a forma de elétrons que viajam para fora, de acordo com a intensidade do pensamento envolvido. Qualquer um que entre em contato com essa energia é influenciado por ela. Mas tenha em mente o único que consegue impedir um pensamento é aquele que está em ressonância com ele. Isso significa que, se encontrar um campo eletromagnético vibratório de pensamentos negativos e você é esse tipo de pessoa, vai se tornar negativo. Também, por outro lado, se encontrar um campo vibratório positivo, você vai experimentar o efeito positivo. Agora, preste atenção. Como o ar que respiramos é literalmente cheio de ambos os tipos de vibrações, elas estão constantemente saltando no seu cérebro. Como resultado, você pode se tornar como um barco sem leme guiado à mercê de tudo que vibra no ar. No entanto, depois de entender aqui nesse vídeo como que funciona a lei da vibração, você estará em uma posição que lhe propicia se separar das vibrações negativas. Pode estar no controle de si mesmo no verdadeiro sentido da palavra. E começará a atrair as coisas e as circunstâncias que você escolher. Torne-se um imã mental. Atraia o que você precisa. Se for verdade que a energia ou o espírito não é criada e nem destruída, e tudo no seu estado original é energia ou espírito, obviamente tudo o que você sempre quis todo o tempo já está aqui. Sim, é simplesmente uma questão de escolher os pensamentos que irão colocá-lo em vibração harmoniosa com o bem que você deseja. Tudo o que você busca ou procura está buscando por você. Portanto, tudo o que você quer já é seu. Você não tem que conseguir nada. É simplesmente uma questão de se tornar mais ciente do que já possui. No momento que colocar a sua vida em harmonia com a lei, em harmonia com a corrente da ordem divina, você vai descobrir que o negativo vai ter desaparecido. Sua origem terá sido erradicada e você não voltará a atrair o que não deseja. O segredo para receber no plano físico os resultados que deseja está sempre vinculado à lei da atração. Esse vídeo inteiro, produzido aqui pelo canal Despertando com Rafael Mota, foi projetado para ajudá-lo a entender como entrar em vibração harmoniosa com o bem que você deseja e, em seguida, como permanecer na vibração positiva para começar a atrair tudo o que você precisa para que a sua imagem de prosperidade se materialize. Lembre-se, esse universo é ordenado. Nada acontece por acaso. As imagens que você planta na sua mente maravilhosa instantaneamente criam uma força atrativa que rege os seus resultados da vida. Você deve se lembrar, porém, que se a sua imagem estiver variando continuamente, você estará sempre se transformando em algo diferente. E isso põe o processo em um movimento muito caótico. Infelizmente, aqueles indivíduos que desconhecem essas leis exatas estão plantando imagens de abundância em suas mentes em um minuto e, no outro seguinte, plantam imagens de pobreza. Eles estão continuamente trocando as vibrações, atraindo coisas boas e, daqui a pouco, atraindo coisas ruins. A verdadeira impactante é que a grande maioria das pessoas vive oscilando entre as duas posições extremas, resultando no efeito em que as suas vidas tornam-se desordenadas e também caóticas. Embora seja verdade que o que você quer já está aqui, cabe a você entrar em harmonia com o seu desejo. Está claro que você nunca vai entrar em harmonia com a prosperidade se continuar insistindo em manter imagens de carência e limitação nos arquivos da sua mente maravilhosa. Se está magnetizado em direção a um foco, então nunca será culpa das outras pessoas se entrar algo em sua vida que, supostamente, você não queria. Entenda de uma vez por todas que o seu pedido está sendo entregue a você no horário certo. E esse foi o vídeo de hoje. E para você que chegou até o final, eu peço que você deixe aqui nos comentários, escreva aqui para mim, minha vibração é positiva, pois assim eu irei saber quem é você. Tá bom? Então, aplique o aprendizado desse vídeo e você irá ver a sua vida mudar drasticamente. Agora eu peço que você expresse a sua gratidão deixando um like aqui nesse vídeo e também se inscrevendo aqui no nosso canal caso você ainda não for inscrito. Porque eu, Rafael Mota, estou sempre aqui trazendo conteúdos que têm o poder de despertar a sua consciência para uma vida extraordinária. Estou deixando aqui dois vídeos para você continuar os estudos. Então, nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho